A guerra terminou em 1928, mas o batalhão regressa apenas em 1919, que fez este ano 100 anos. E os seus mortos são honrados através de uma pedra que é colocada na parede do regimento em 1920, que faz para o ano que vem, portanto, 100 anos. Essa pedra esteve aqui até 1992, à altura em que a unidade que ocupava, que já não era o Regimento de Infantaria 11, que foi extinguida em 1980, a unidade que aqui ocupava as instalações era o Centro de Fortificação e Selecção, que, em 1992, também nasceu as suas funções e o Exército disponibiliza as instalações para alienar, fazendo a sua entrega à Direção Geral do Património. A cada Municipal de Setúbal, que faz a sua aquisição em 1998, eu penso que seria a data. Sim, mas inicia o processo tanto quanto sei, mas tanto mais tarde, instala aqui a Escola de Hotelaria, depois de fazer a operação completa. Quando instala a Escola de Hotelaria, a pedra tinha desaparecido. Vinha desaparecido e ninguém sabia onde é que ela estava. Uma das missões do núcleo dos combatentes, da Liga dos Combatentes, é honrar todos os seus combatentes. E então a nossa procura começa aí. Procuramos, de forma lógica, que havia, que era nas secções de logística da Escola Prática de Hotelaria, a secção de logística da Escola Prática de Infantaria, achar algum momento que, efetivamente, permitisse chegar à pedra. Isso não aconteceu nisso. Só que, esta vai ser que a sorte que protege os aldeances, e, efetivamente, um dia, numa conversa informal, um oficial, que todos nós conhecemos, disse-nos, bom, a pedra foi levantada por ordem do comandante da Escola Prática de Infantaria, na última visita oficial que fez, às instalações, antes de serem entregues na direção do Tribunal de Património. Quando ouvimos aquilo, já temos aqui uma ponta, pegámos no fio, começámos a puxar, foi fácil, foi chegar a um referido direto, a esse oficial, e dizer, isto que eu ouvi agora é verdade, é verdade, efetivamente. Pronto. A partir daí, entrámos em contato com o oficial, o General, que está presente entre nós, o General de Ligres, que estava na Escola Prática das Armas, portanto, a antiga EPI, que vou, numa busca, quem conhece a EPI, no final, achar, nas secções de logística, nos armazéns, numa pedra destas, mas, efetivamente, passaram duas semanas, enviou-nos uma fotografia. Vinha achado a pedra e em bom estado. A partir daí, foi o aspecto da coordenação que o Estado-Maior do Exército, se despedulizou para ceder a pedra, com a Câmara Municipal de Estudar, que desde o primeiro dia, se despedulizou a recolocar, a recuperar a pedra, e, efetivamente, estamos aqui hoje, precisamente, nesse sentido, de restituir, a base, portanto, da história desta cidade, porque faz parte da história da nossa cidade, por um lado, e, por outro lado, a honrar os combatentes, tumbar na Primeira Guerra Mundial. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.